Hoje em São José do Rio Preto, São Paulo, foram entregues mais de 2.500 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. Uma oportunidade para muita gente ter o primeiro endereço. São tantas casas que chegam a se perder de vista. Quem sai ganhando são as famílias de baixa renda de São José do Rio Preto, que vão morar em uma das 2.508 unidades dos residenciais Lealdade e Amizade. A construção, financiada pelo programa Minha Casa Minha Vida, foi inaugurada nesta sexta-feira. Dia de expectativa. Muitos moradores já foram receber as chaves da casa própria. A cerimônia teve a participação da presidenta Dilma Rousseff. Logo na chegada, ela visitou uma das unidades do residencial. Esse já é o terceiro empreendimento entregue em São José do Rio Preto por meio do programa. As casas têm sistema de alimentação por energia solar. Possuem uma sala, dois quartos, cozinha e banheiro, além de área de serviço. E as famílias que vão para a casa nova já estão se preparando para a mudança. Essa aqui é a casa da Camila, do Beto e do Cauã, uma das famílias beneficiadas com a entrega do residencial Lealdade e Amizade. Faz dias que eles arrumam tudo em malas e caixas. Não vejo a hora já de mudar. Já fui lá, já tirei várias fotos. Nossa, muito feliz mesmo por ter conseguido. Só de a gente ter conseguido a casa, né, vai mudar completamente. Tanto nosso orçamento, tanto nossa vida, né. A família do Ocimar e da Cláudia também vai se mudar para o Lealdade e Amizade. Após mais de 15 anos de espera, eles já pretendem deixar a casa nova em ordem amanhã mesmo. Minha casa é minha vida. Onde lá que eu estou, lá eu vou cuidar, vou crescer, fazer alguma coisa, né, pá, ô, é meu, né. E dentro de um mês já vão ser abertas inscrições para mais um empreendimento no município, que acaba de ser aprovado pela Caixa Econômica Federal. Mais 1.300 casas construídas pelo Minha Casa Minha Vida. Esse dinheiro que nós estamos colocando aqui nessa casa e colocamos em todas as casas do Minha Casa Minha Vida é dinheiro pago por todos os brasileiros. É dinheiro do imposto de todos os brasileiros. Esse programa não vai parar, não. Nós vamos deixar pronto o Minha Casa Minha Vida 3. Então a senhora pode ter certeza. Que o povo brasileiro não deixa um programa como esse parar.